Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência em nosso site. Saber mais entendi. Membros, preferências, laboratório, coleções, aberturas, jogos finais, sacrifícios, história, pesquisar, kibitzing, kibitzerska, feches, foruns, índice de torneios, jogadores, kibitzing, x3d, fritz, computador, vs. Garry Kasparov, campeonato mundial de xadrez, homem, máquina, 2003, New York Athletic Club, Manhattan, quarto dia, 18 de novembro, gambito da rainha aceito. Defesa clássica. Linhas principais, D27, 1212. Branco para se mover. Análise X. 1 Davi 4, Davi 5. 2 César 4, Davi Thomas César 4. 3 Cavalo Félix 3, Eva 6. 4 Eva 3, Cavalo Félix 6. 5 Bispo Toma César 4, César 5. 6 Roque Pequeno, Adão 6. 7 Bispo Bela 3, César Toma Davi 4. 8 Eva Toma Davi 4, Cavalo César 6. 9 Cavalo César 3, Bispo Eva 7. 10 Torre Eva 1, Roque Pequeno 11 Bispo Félix 4, Cavalo Adão 5. 12 Davi 5, Cavalo Toma Bela 3. 13 Dama Toma Bela 3, Eva Toma Davi 5. 14 Torre Adão para Davi 1, Bispo Eva 6. 15 Dama Toma Bela 7, Bispo Davi 6. 16 Bispo Goliath 5, Torre Bela 8. 17 Dama Toma Adão 6, Torre Toma Bela 2. 18 Bispo Toma Félix 6, Dama Toma Félix 6. 19 Dama Toma Davi 6, Dama Toma César 3. 20 Cavalo Davi 4, Torre Toma Adão 2. 21 Cavalo Toma Eva 6, Félix Toma Eva 6. 22 Dama Toma Eva 6, Cheque Rei Hércules 8. 23 Torre Félix 1, Dama César 5. 24 Dama Toma Davi 5, Torre Toma Félix 2. 25 Torre Toma Félix 2. Dama Toma Félix 3, Cheque 26. Rei Hércules 1, Hércules 6. 27 Dama Davi 8, Cheque Rei Hércules 7. Empate, Claros Quadrados, Escuros Quadrados, Invertido Quadro, Etiquetas, Sobre, Encolher, Crescer, Cópia de, Motor de Configurações RNBQKBNRPPPPPP8888PPPPPPRNBQKBNRWKKKQ01. Fem copiado. Explore esta abertura. Encontre jogos semelhantes mais 3 jogos X3D Fritz Kasparov. PGN. Baixar Ver Imprimir Ajuda. Geral Solução de Problemas de Java. Dica. Os membros Premium podem ver uma lista de todos os jogos que viram recentemente na página do histórico do jogo. Visualizador PGN. Aria Xtutor XVIWer Deluxe 2 Misty Bajmi Xolga Vioer. Padrão? Nenhum, somente texto. PGN 4. Webzik Base. O que é isso? Para obter ajuda com este visualizador de xadrez, consulte o guia de início rápido do Olga XVIWer. Análise de movimento de computador. Análise de jogo de computador. Ajuda. Análise. Movimento. Variação. Apenas movimento superior combustível. Vapores 1 4 24 60 100 242 mil combustível disponível. Análise completa do jogo. Critique o jogo via Stockfish. Símbolo de marca registrada. Preste atenção extra a estes movimentos. Combustível movimento. 1 2 4. Avaliação intensiva. 2 mil combustível disponível. 18 11 03. Caspa Blanca. Como já vos disse, este jogo termina empatado 2 2. É tudo publicidade, pessoal. 18 11 03. Beltin Chess. Tal Chess 2003. Eu também me perguntei se essa partida seria corrigida desde o início, já que afinal o X3D Fritz está jogando contra Kasparov com o objetivo principal de anunciar seu produto. Haveria sempre a tentação de evitar que ambos os lados fossem humilhados. Por isso a possibilidade de que isso pudesse ser consertado não pode ser descartada. No entanto, o caráter dos jogos parece indicar que não foi consertado. Por exemplo, no jogo 1, Garry lutou com unhas e dentes para conseguir a vitória, mas cometeu alguns erros que o impediram de conseguir a vitória. Jogo 2 Garry cometeu um erro que perdeu completamente. Jogo 3 Garry humilha o computador. O computador está movendo seu rei para G8 e depois para H8 e vice-versa. Garry lentamente acumula força até ficar claro que ele vai vencer. O jogo 4 é um empate sem brilho, comum para dois GMS jogarem. Resumindo, ambos os lados cometeram alguns erros que não eram do seu interesse. O computador mostrou que era muito falível na posição fechada. Kasparov mostrou que também não hesita em cometer um erro grave. Além disso, tanto Garry quanto os criadores do X3D Fritz têm suas reputações em jogo nesta partida altamente visível. 18-11-03 Pint Panther Não vamos nos enganar, esse jogo foi chato desde o início. A intenção de Kasparov ficou muito clara na escolha das vagas, ele queria o empate. Este jogo nada mais era do que cada lado trocando peças para simplificar o jogo em um final de jogo totalmente empatado. 18-11-03 Cabeça de maçã Lance 24 DD8 18-11-03 Ixchess 99 Apliad Não consigo entender seu comentário, nenhuma das rainhas pode mover-se para D8 no lance 24, se você está se referindo ao lance 25 para as brancas, então o preto precisa fazer é baixar a torre para F8. 18-11-03 Agente Gens 25 DD8 seria companheiro, exceto que 25 TF8 é descoberto cheque, então as brancas não podem jogar 26. Txf 8 Dxf 8 Dxf 8 Dxf 8 18-11-03 Weip Newton Fischer ainda pode levar Kasparov e todos os outros que encontrar. 18-11-03 Benjamin Lau Duvido que Fischer possa ainda levar Kasparov. Fischer é ainda mais velho que Kasparov. 18-11-03 Benjamin Lau A escolha de D4 por Fritz nesta partida me surpreendeu. Não acredito que Kasparov usou o Kga. Essa abertura não é um pouco passiva para ele? 18-11-03 Pint Panther A escolha de D4 por Fritz neste jogo me surpreendeu. Não acredito que Kasparov usou o Kga. Essa abertura não é um pouco passiva para ele, sim ele faz. Mas como eu disse, isso só mostra quais eram suas intenções neste jogo. 18-11-03 Benjamin Lau Sim, mas o fato de Fritz ter jogado D4 também revela suas intenções. Parece que os programadores decidiram que já era o suficiente e empatar a partida e jogar contra Kasparov. Talvez novamente mais tarde, depois de corrigir a loucura de Fritz em posições fechadas. 18-11-03 Panigma Ridículo Esta partida é um insulto a todos nós que consideramos o xadrez sagrado. Agora concordo plenamente com todos vocês que desenham conspiradores. Eu dei a cá o benefício da dúvida após a última partida no computador, mas isso é demais. O resquício de respeito que eu tinha por Xhmuk antes dessa farsa acabar. Pessoal, isso foi uma perda de tempo e o resultado foi totalmente planejado desde o início. 18-11-03 Patser 2 Achei que talvez os comentaristas da ESPN devessem ter mencionado 25. DD-8 como uma possibilidade, uma vez que é um lance plausível que leva a uma posição equilibrada, praticamente empatada e demonstra uma armadilha óbvia para os novatos que jogam com as pretas evitarem, após 25, DD-8, Fritz-8, 18-18 Profundidade e 839 KNS, Analisa 1-006-25-TF-8-26 RH-1-RAF-2-27 TXF-2-DXF-2-28 H3-DC-5-29 RH-2-D5-30 RG-1-RG-8-31 DD-3-D6-32 DD-6-DX-D6 2-2-25-DF-8-26 D-X-F-8-T-X-F-8-27 T-X-F-8-18-11-03 Billy Kid Que bom ver alguém com um pensamento normal e indo direto para a propaganda óbvia de toda essa partida de circo, isso apenas mostra que se você não entendeu, você não entendeu. Muita análise não levará você a lugar nenhum porque quanto mais você tagarelar, mais pistas você está dando para sua mente andorinha, assim como alguém aqui com uma doença debilitante que continua mordendo para sair de seu buraco fedorento. Todos aqueles tagarelas quase voltaram para suas línguas inchadas. 19-11-03 Bastrikov Sem dúvida Fischer encontraria uma maneira de destruir um computador. 19-11-03 T-Nachal-49 Considere isso uma vitória para a humanidade e o avanço do jogo real de xadrez. Sim, teria sido ótimo ver Kasparov lançando torres e sacrificando a dama em um ataque ousado contra a máquina fria e ameaçadora para uma vitória dramática na partida final. Mas a realidade se instala e temos que nos contentar com um empate tranquilo. O quadro geral aqui é o avanço do jogo real de xadrez. Kasparov, como nenhum outro, desde Robert J. Fischer, elevou o jogo e chamou a atenção de não jogadores de xadrez em todo o mundo com seus encontros homem vs máquina. 19-11-03 T-Nachal-49 O que realmente estava em jogo aqui? O computador já pode derrotar 99 de todos os jogadores de xadrez, então por que esta partida e outras semelhantes são tão cativantes? Como humanos, nos alegramos em desafiar as probabilidades. O fato de o computador poder avaliar milhões de posições por segundo, ter acesso para abrir e fechar bancos de dados de livros enquanto joga e ainda não conseguir derrotar os melhores jogadores humanos é incrível. Essa é a parte do fascínio. No entanto, há muito mais em jogo. É do interesse de todas as partes envolvidas que o homem tenha um bom desempenho nestes encontros. Man vs Machine é um produto comercializável que vende. 19-11-03 T-Nachal-49 Ao contrário da partida com o IBM de Apple, o Chez Base, o proprietário do programa Fritz, tem interesse no jogo de xadrez, enquanto a IBM não. A IBM capitaliza imediatamente a derrota de Kasparov para arrecadar receitas. A IBM não teve mais interesse e abandonou sua aventura no xadrez. A corporação não se importou com o jogo e voltou sua atenção para o desenvolvimento de computadores. Kasparov entrou em depressão e o jogo de xadrez entrou em parafuso. 19-11-03 T-Nachal-49 No entanto, o Chez Base, como o nome indica, está enraizado no jogo real. Seus consumidores são jogadores e entusiastas do xadrez. Ao contrário da crença popular, os programadores de xadrez de computador temem o dia em que os computadores finalmente ultrapassarão o limite de 100, porque seu trabalho estará finalmente concluído. Não haverá mais partidas man vs machine televisionadas porque será inútil e o xadrez retornará aos parques, igrejas e fora da luz do limão. A base de xadrez está em uma posição delicada. Fritz é uma ferramenta de treinamento para jogadores de xadrez profissionais e também para armaduras. A Chez Base e outras empresas de xadrez de computador tentam produzir o produto mais forte e econômico disponível e esperam que a humanidade consiga acompanhar. É seguro que no momento os computadores e o melhor jogador do mundo coexistam alegremente porque a triste verdade é que ninguém quer ver Fritz vs Júnior na ESPN2. 19103. Tinaschaun 49. Para onde vai o xadrez a partir daqui? O mundo do xadrez precisa de outra figura cativante para rivalizar com Gari Kasparov, não apenas no tabuleiro, mas também na mídia. Kasparov é o único gigante que existe. Já não importa que Kranik tenha derrotado Kasparov há três anos porque Kasparov é aclamado como campeão aos olhos da mídia. Kranik sem sequer defender o título é um campeão fracassado. Ele fez muito pouco para promover ou popularizar o jogo de xadrez. Grandes jogos precisam de grande rivalidade. Alguém precisa se reinventar, assumir a responsabilidade e chegar lá. Kasparov carrega o fardo há muito tempo. Não culpo a FIDE por ignorar Kramink no campeonato mundial. É uma questão de economia. Kasparov vende. Kasparov pode conseguir patrocinador. 19103. Pink Panther. Cara, faça um favor a todos nós e fique quieto. Fischer é meu jogador favorito de todos os tempos, mas ainda assim, não faça afirmações ridículas como essa. E se você vai fazer afirmações ridículas, pelo menos dê um nome a si mesmo com uma abertura melhor. 19103. Desenho técnico. Acabei de inventar uma máquina que pode lançar uma bola de beisebol diretamente no prato a 320 km por hora. Eu desafio Barry Bondes a tentar acertar um home run. Você acha que a ESPN realizará o evento? Não vamos nos deixar levar por esse hip homem versus máquina. 19103. TUD. Na minha opinião, como diversão no xadrez e engenharia de software, os computadores são melhores que os humanos a partir de agora. O algoritmo pode ser adaptativo e empatar uma partida ou um jogo. Nem o xadrez nem as máquinas de xadrez se beneficiariam com uma vitória das máquinas. 19103. Dark Awakening. Não acho que a programação do xadrez estará completa quando o xadrez for resolvido. Ainda pode haver um algoritmo de xadrez melhor e mais rápido para jogar xadrez. O que acontece quando não há livro aberto e dois computadores estão jogando em um processador de um GHZ com 128 MB de RAM? Você não pode simplesmente usar a solução. Sua máquina teria que descobrir isso em cada jogo. 19103. Donzela. Quando Garika ofereceu um empate a X3DF. Conforme relatado, o que ou quem aceitou a oferta e porquê. Donzela. Ir para a página insira de um a sete. Tópico de pesquisa. Você tem algum comentário? Pleranova. Poste aqui. Por favor, observe nossas diretrizes de postagem. Nenhuma linguagem obscena, racista, cesista ou profana. Sem spam, publicidade, postagens duplicadas ou sem sentido. Nenhum ataque pessoal mordaz ou sistemático contra outros membros. Nada que viole a lei dos Estados Unidos. Nenhuma perseguição cibernética ou publicação maliciosa de informações negativas ou privadas. Doxing, doxing, de membros. Sem currículo. É proibido o uso de contas fantoches para contornar ações disciplinares tomadas por moderadores. Criar uma falsa impressão de consenso ou apoio ou encenar conversas. Não degrade o Chesgames ou qualquer um de seus funcionários voluntários. Por favor, tente manter uma aparência de civilidade em todos os momentos. Viu algo que viola nossas regras? Apite e informe um moderador. Nota. Por favor, mantenha toda a discussão no tópico. Este fórum é apenas para este jogo específico. Para discutir xadrez ou este site em geral, visite o Kibitzers Café. As mensagens postadas por membros do Chesgames não representam necessariamente as opiniões do Chesgames com, de seus funcionários ou patrocinadores. Todas as ações do moderador tomadas ficam, em última análise, a critério exclusivo da administração. Este jogo é do tipo clássico. Por favor, reporte informações incorretas ou ausentes enviando um recibo de correção para nos ajudar a melhorar a qualidade do nosso conteúdo. Apresentado nas seguintes coleções de jogos, o que é isso? Jogos favoritos de Bamanator 69 por Bamanator 69. Quarto e último jogo da partida dos jogos favoritos do aluno 0440, do aluno 0440. Este desenhou a série Kasparov X3D de Rise of the Machines por Ferrarini. O último jogo da partida termina empatado, de Kasparov vs. X3D Fritz por Devils. Rodada 4 Kasparov enfrenta um computador de o que eu considero jogos clássicos de Bonéad Charles. Rodada 4 de GM vs. Computador por La Réu. Computador, jogos GM 2003-2008 por Biglo. Gambito da Rainha Aceito. Defesa clássica. Linhas principais de Adiches da Mengambit por Adiches. Defesa clássica KG. Linhas principais, D27-1212 de Violência KG lutou contra Fred Tebear KG violência por Fred Tebear. Defesa clássica KG. Linhas principais, D27-1212 de Comps Chomps. Chomps Challenges KG Fred Tebear por Fred Tebear. Rodada 4 Kasparov enfrenta um computador de o que considero jogos clássicos por Benjamin 74. Rainhas por Sérgio X Garcia. Suas coleções de jogos. Gostou deste jogo? Salve-o em uma coleção. Nova coleção. 12 Gambit Grimoire por Timothy Glenn Forney Attack. 1900 Battles Royal of Tashes Board por RN. Os melhores jogos de Collis Botvinict. Vol 2943-1956 construindo páginas de eventos capa blanca. Biografia do xadrez. História do xadrez. O xadrez é como o universo. Sistema Colle Game Xanger xadrez hipermoderno. Kemeri 1939. Kalifman. A copia em WCC 1999. Lasker. Biografia do xadrez. Magnus Carlsen. O mais jovem. GM Play Ranoves. Jogos favoritos. Xadrez desenfreado. Índice WCC Zurique 1953. Xadrez básico. Da Gostini. Mais informações? Início sobre entrar. Sair. Perguntas frequentes. Perfil. Preferências. Assinatura Premium Café. Kibitzer Bistrô do biógrafo novo. Kibitzing. Fóruns de xadrez. Índice do torneio. Diretório de jogadores. Jogos notáveis. Campeonatos mundiais de xadrez. Abrindo o explorador. Adivinhe o movimento. Coleções de jogos. Jogos Xesboqui. Desafio de jogos de xadrez. Loja. Aveso de privacidade. Contate-nos. Direitos autorais. 2001-2023. Xesgami. Serviços LLC.